Bem-vindos de volta então aos vídeos do JavaScript e desta vez para vermos aqui como é que nós podemos ir buscar aquilo que se designam por Child Nodes. Ora, um Node é precisamente um elemento de uma determinada página HTML. Ora, os Child Nodes são partes ou outros elementos que estão dentro de um determinado elemento, ok? Nós já vimos que uma estrutura de uma página HTML tem determinadas tags, como é o caso do body, que depois dentro de si próprio tem aqui um conjunto de outras tags. Ora, então para irmos buscar, por exemplo, aqui os Child Nodes do body, nós podemos fazer simplesmente a seguinte implementação. E reparem, var elementos é igual a document.body.childNodes, ok? E este Child Nodes vai automaticamente transformar o elemento num Array, ok? E é um Array que vai conter então uma... vai conter informação ou referência aos diferentes objetos que existem dentro do meu body, neste caso. Então eu agora, se eu quiser criar um texto que me permita apresentar quais são os elementos, eu posso fazer simplesmente o seguinte. var.texto é igual a nada, ok? E agora eu vou fazer aqui um ciclo for, for i igual a zero, e enquanto i for menor que elementos.length, o i vai ser acrescentado. E agora simplesmente faço o seguinte, texto é igual a texto mais elementos de i.nodeName, ok? E este é para saber qual é o nome, neste caso, do elemento. O nome no sentido de saber que tipo de elemento é que é. E agora vamos aqui apresentar no document.getElementById, mensagem1, innerHTML é igual a texto. Ora, fizemos aqui uma concatenação. Falta-nos aqui adicionar qualquer coisa que mude de linha, neste caso, um DR. Ok? Então, fizemos aqui uma concatenação que vai procurar ler o que existe dentro do body, e ir buscar cada um dos nós, ou dos nodes, ok? Que existem dentro então desta tag de HTML. Vamos então aqui executar, ora, está isto refrescado, vamos aqui refrescar e clicar em executar, ok? Há aqui um erro, vamos verificar onde é que ele está. Ok, é claro, está aqui onde diz texto, vamos então executar, e reparem o que é que aparece aqui então. Eu vou aqui abrir a minha página HTML e vamos apenas concentrar as nossas atenções aqui dentro do body. Portanto, ele refere que existe aqui um text, ok? Isto significa texto, quer seja, por exemplo, um espaço em branco, ele considera. Depois existe uma tag do tipo A. Depois uma tag do tipo BR. Cá está ela, aqui no fundo. Ok? Depois volta a existir texto, ele considera espaço, texto. Depois button, ok? Depois BR. Depois existe texto. Portanto, ele está a considerar aqui as mudanças de linha, enfim, o conjunto de outros valores. Mas reparem que ele vai, por sequência, buscando todos os elementos que existem. Cá estão os dois P's do parágrafo, ok? E, portanto, cá está o BR a seguir ao segundo P. E, portanto, nós vimos aqui a forma de irmos buscar ou de vermos quais são os elementos que são carregados para dentro do child nodes. Neste caso, elementos que é um array. Ok, isto parece algo confuso, mas na realidade, depois com a prática, torna-se relativamente simples. É a forma que nós podemos utilizar para, então, ir acedendo a todos os elementos que compõem uma determinada estrutura HTML. E reparem, por exemplo, que eu posso fazer o seguinte. Eu vou aqui acrescentar elementos. E agora, como é um array, vou definir, por exemplo, o elemento de 0.nodeValue. Ok? E, neste caso, o nodeValue permite-me definir um valor. Ora, eu sei que o elemento de 0 é este text que aqui está. Ora, este text corresponde a um valor que está antes do link. Então, o nodeValue é igual a... Este é o primeiro texto. E reparem o que é que vai acontecer neste caso quando eu refrescar. Vou executar e cá está. Este é o primeiro texto. Ok? E só depois é que aparece o link. E, portanto, esta é uma forma... Vamos aqui tentar, por exemplo, 3. Ok? Vamos refrescar. Executar. Cá está. Este é o primeiro texto. E, portanto, eu estou a inserir elementos no interior da minha estrutura HTML. Ok? Sendo que o fecheiro, por si próprio, não é alterado. E, basicamente, é assim. Nós poderíamos estar aqui, durante muitos vídeos, a explorar cada uma das propriedades e dos métodos relacionados com nodes, mas, certamente, seria fastidioso e é bastante mais simples encontrar aqui um local de referência onde cada um de nós possa ver, então, qual é, essencialmente, o conjunto de métodos que nós podemos usar ou de metodologias que podemos usar para ir buscar estas informações. É muito mais interessante vermos, como vamos começar a ver já a partir do próximo vídeo, as coisas a funcionarem na prática, com exemplos práticos da aplicação do JavaScript. O site de referência é, obviamente, um deles. É sempre o W3 Schools. E, neste caso, no W3 Schools, temos aqui Learn JavaScript. Ok? E, se percorrerem até ao fundo, temos aqui o JavaScript Objects e depois temos aqui o Core DOM. Temos aqui o Node e, com todos os seus atributos que aqui estão, com todos os seus métodos e com explicações à frente, podemos depois fazer aqui, por exemplo, o Append Child e testar com o Try It Yourself. Ok? Temos aqui, então, a implementação de uma determinada classe e, se nós fizermos aqui um Try It, ele automaticamente vai adicionar, neste caso, fazendo o Append Child, vai adicionar mais um item à lista e, portanto, é assim, o JavaScript, a sua aplicação, é de tal forma extensa que seria praticamente impossível estarmos aqui a explorar de forma tão exaustiva e já o fizemos, em alguns casos, mas de forma tão exaustiva, cada uma das suas implementações. Ok? Nos próximos vídeos vamos tentar falar sobre validação de formulários, que é algo que tem imensa importância na utilização do JavaScript e depois vamos dar alguns exemplos concretos de como é que nós podemos, por exemplo, alterar o aspecto visual da nossa página utilizando o JavaScript e criando até alguns efeitos visuais mais interessantes para enriquecimento do layout da nossa página web.